Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o Celta Azul, daqui a pouquinho, bola rolando, chega mais! Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine, o comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir na tabela. Com o comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo, mas eu espero um bom jogo. Opa, opa! A CIDADE NO BRASIL Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque Eu vivo forte, Corinthians, mas canto até que tá roco Eu canto na gente, vamos lá, vamos, 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 meu timão Vamos, meu timão, para de lutar Aqui vem o bando de loco, loco forte, Corinthians Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo pra você Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes Juliano A equipe desce pro ataque Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo Gilberto Rouba a bola, na boa, na moral, na defesa Juliano recebe Na bola, bote preciso na área Vem pressão, marcação alta Gilberto Ele avança, tem apoio Pode fazer pra desempatar Se estica todo o goleirão pra salvar Vem o escanteio curto Afasta mal o cruzamento Segue o perigo É falta, e daí é falta, perigosa Pega no travessão Pega no travessão Defendeu o goleiro fantástico Essa tinha o endereço certo Bela cabeçada Defesa melhor ainda Escanteio curto Recuperação da bola, eles têm a posse Falta, claro, o árbitro apita Os jogadores partem pra cima do juizão Os jogadores partem pra cima do juizão Que chance pra desempatar Recupera a posse de bola no último instante Leu bem na jogada, intercepta a bola O time vai descendo, carregando o ataque Mandou por cima, quero ver Tenta segurar, tem sobra Pegou, tem rebote Tenta segurar, tem JC Nesses últimos 15 minutos o Corinthians controlou a partida, teve a bola o tempo todo E eles estão firmes na busca pelo gol da vitória Só precisa ter um pouquinho mais de calma na hora de finalizar E como agora Caioba tem que tomar cuidado pra recuperar a posse de bola o quanto antes, amigo É escanteio, chance de passar a frente no placar tá tudo igual Bateu por cima na área, segura o goleiro, fica com a bola Retoma uma posse de bola Atenção, tem chance de contra-ataque Interceptado, era bom o lance Gilberto Sobe a placa, mais dois minutos Dá pra ver o que ele sentiu, tá complicado de conduzir a bola, dá na tela pra você Tá aí, o apito final do primeiro tempo, vamos para o intervalo Capitão árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame Desarme preciso na área Gilberto Boa interceptação, tava de olho ligado Juliano Vai pra fora do gol, com um golpe de vista, Caio, que sufoco Tá arriscado, hein, a bola passou perto demais Foi esperto, se antecipou bem e cortou Deu bem a jogada, intercepta o passe Juliano Vai pro gol Que pena Não entra Eu vi essa bola lá dentro Tirou demais do goleiro Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo Falta O árbitro vai chegando Os jogadores pedem cartão Pressão nele Pra fazer, pra passar na frente Gol Pra abrir o placar do jogo É o gol Seja bem-vindo, Caio Tomaram a iniciativa e agora sai na frente O placar é justo Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance O jogador tava perto demais do gol Aí não tinha como errar Bela finalização Eu confirmo Placar um a zero Passe errado É arremesso Preciso pra cortar o passe Nicão Gilberto Paulinho Que lance É pra fazer E roubou sem falta Esse é meu goleiro Pega e respira Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola Final de jogo Eles descem pro ataque Pra tentar mudar a partida Nicão Gol Tudo igual No finalzinho Tudo começa com a roubada de bola E a boa armação do contra-ataque E aí não perdoou Tava cara a cara Pé no chute colocado Pra balançar as redes O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de um a um O jogo se encaminha pro finalzinho Na arquibancada A festa é muito grande Empurrando o time pro ataque Eles querem a vitória Num jogo equilibrado como esse Vilani Esse tipo de incentivo Pode fazer a diferença Tem opção de passe Tudo igual No placar vem mais um ataque Não falta muito tempo Quem sabe a vitória Pra fazer e desempatar Para na zaga Passe ruim Direto na marcação Olha só Teremos mais dois minutos Pra bola parar de rolar Os torcedores se agitam Os torcedores se agitam Com a recuperação da bola Querem ver o time Tirar o empate do placar Nesse final de jogo Gilberto com a bola Só fazer É o gol da vitória Apita o árbitro Final dos 90 minutos Placar empatado O gol da vitória A vição arken p STEM Vamos lá T koste